Continuar a fazer é desenvolver cada vez mais essa mentalidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Daniel Browning falando com você. Bem-vindo ao Botafogo. Fazendo uma pergunta também alinhada a essa parte tática, eu queria perguntar para você quais são os princípios do jogo, do seu jogo, que você encontra semelhantes em todas as equipes que você trabalhou, seja no Porto, em outros clubes de Portugal, no Shakhtar, no Catar. Queria perguntar quais são os princípios do jogo, seja transição ofensiva, defensiva, os outros princípios, bola parada, que você não abandona no seu time e quais você pode se mostrar um pouco mais flexível. Obrigado. Sim. Nós muitas vezes, quando falamos de princípios ofensivos e defensivos, muitas vezes misturamos muito aquilo que são os sistemas táticos e as suas dinâmicas. Há princípios que são transversais àquilo que tem sido o nosso trabalho nos clubes. Nós queremos uma construção a partir de trás, queremos chegar juntos à frente, queremos ter uma reação forte à perda, queremos, após o ganho da bola, caminhar forte à baliza adversária. Nunca, nunca no nosso ataque sem perder o equilíbrio defensivo. Isto, dito, parece muito fácil. Em campo é uma coisa extremamente complicada e muito difícil de trabalhar. Porque, normalmente, as equipas muito ofensivas perdem os seus equilíbrios defensivos de forma permanente. E é isso que nós não queremos. Portanto, isto é aquilo que eu quero da minha equipa. A nível de sistemas táticos, eu acho que o futebol, neste momento, percorre um caminho de desenvolvimento. Acho que os sistemas táticos e a alternância de sistemas ao longo do jogo, permite, se nós passarmos de um 3-4-3 para um 4-4-2, de um 4-4-2 para um 4-3-3 ao longo do jogo, vamos provocar surpresa no adversário, que pode não ter essa capacidade de se adaptar rapidamente a isso. E eu penso que o futebol no futuro vai ser isso, porque cada vez os adversários estudam mais a nossa equipa e nós cada vez estudamos mais o adversário. Portanto, ou arranjamos formas de os surpreender ao longo do jogo através dessa alternância tática e suas dinâmicas, ou então temos dificuldades em ultrapassar algumas barreiras, assim como criamos dificuldade ao adversário criar algumas barreiras. Mas isso não tem nada a ver com os princípios. Os princípios podem e existem os mesmos princípios dentro de diferentes sistemas táticos. E é isso que eu gostaria de ter na minha equipa. Vamos ver se conseguimos instalar.